A nota negativa é o comportamento do treinador à beira do campo. O Mano Menezes, que foi lá pro mundo árabe, né? É melhor dos árabes que ele tá, o árabe saudito, já nem sei mais. Isso, vai ter um jogo, o Carilli e Mano. Carilli e Mano, vai ser um negócio sensacional. Vai ser 0x0, já pode... Menos um é menos um, né? Se for disputa, se tiver disputa de pênalti ou coisa assim, já vai direto pros pênaltis, porque... Vai ser em maio esse jogo aí, já tá uma expectativa enorme pelo não gol. Enorme, vai ser um negócio sensacional. Mas o Mano Menezes, que eu acho que é o técnico que mais reclama de arbitragem entre os técnicos brasileiros, né? Na atualidade, ele foi destronado ontem pela Bel Ferreira, porque ele reclamava de tudo. E vamos combinar, gente, a arbitragem não cometeu nenhum grave erro dos bastidores. E a gente do Flamengo reclamando da escalação do Voada antes do jogo também, que não se provou. A falta foi fora da área. Se o árbitro quisesse prejudicar o Palmeiras, não teria dado o pênalti do Rodrigo Caio. Falei a vista grossa. E marcou na hora o pênalti. Foi o VAR que marcou. Foi o Voada que marcou e marcou bem. Marcou na hora. Olha, o Palmeiras bateu muito no começo do jogo. Com dez minutos, eram seis faltas do Palmeiras e dois cartões amarelos. Parava o jogo na pancada toda hora. Se ele quisesse ser rigoroso, o Wesley podia ter sido expulso. E ele administrou como tem que ser. Não foi uma falta tão dura para dar um outro amarelo. Aquela segunda falta que muita gente pediu o cartão. Acho que agiu certo o Voada. Não tem que interferir assim no jogo. Até na transmissão da TV Globo, o Salve, disparado, o melhor comentarista de arbitragem do Brasil, até falou, não é uma falta tão violenta. Para ele dar o outro amarelo, tem que ser uma pancada mesmo. Não foi. Foi uma faltinha um pouquinho mais ríspida. Ele foi lá, administrou na conversa. O Voada fez uma atuação correta. Não foi a arbitragem que interferiu. Vamos respeitar o futebol. E curtir uma boa partida. E o torcedor do Palmeiras tem motivos para ficar feliz com o que ele viu ontem. Não com o resultado, óbvio que não. Mas com o time. Perceber. Cara, o time pode jogar de outra maneira. O Palmeiras jogou o Flamengo para o campo dele, gente. E o Flamengo ficou no campo dele. E o Palmeiras foi para cima. Não foi o Flamengo que optou. Ah, o Sene recuou. Não, não. Não foi só o Sene que recuou. Foi o Palmeiras que empurrou o Flamengo para o campo dele. Por isso o jogo foi bom. Os dois times quiseram jogar. É tão difícil entender isso, gente. É tão complicado entender que o futebol, com bons jogadores em campo, ele pode nos proporcionar espetáculos muito melhores do que dois times covardes, às vezes, com bons jogadores, dando bicuda para lá e para cá, para fazer ligação direta. E ontem, uma coisa curiosa até, coisas do futebol, né? O melhor em campo, os melhores em campo para mim, Felipe Luiz e o Danilo. Os dois perderam o pênalti, né? Os dois jogaram tão bem. E outro não pode bater pênalti, só o Gabigol. É, o Gabigol é bizarro batendo o pênalti, né? Ontem, que frieza maldita, né? O cara rolou a bola. Quase. 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 Quase.